Bem-vindo aos presentes. Dizer algumas palavras, fazer uma explicação. Eu vou começar dando essa explicação geral, mas sobre o seminário, por que ele existe. Esse seminário trata de duas formas de organização e administração de patrimônios, o trust e a fiducia. Eu vou, daqui a pouco, compará-las e explicar o porquê de cada uma delas, em que elas são diferentes. Antes, um pouco da história, como nós chegamos até aqui, e das pessoas que estão participando aqui. O deputado Eduardo Cury e o seu extremamente capaz assessor parlamentar, que é o Gustavo Guimarães, sempre trabalharam conosco em alguns projetos, já teve um para simplificação e racionalização da legislação criminal sobre o mercado financeiro que está tramitando, que foi feito junto com o juiz, ministério público, professores da academia, etc., que está hoje na Comissão de Construção e Justiça. Nós conversamos com ele, a partir desse começo auspicioso, em disciplinar essas figuras de administração patrimonial que servem para administrar o patrimônio de famílias, etc., principalmente o Trust, que existe, é uma figura anglo-saxônica, do direito anglo-saxônico, muitas vezes depois da vida do seu instituidor. São figuras que existem fora do Brasil e que no Brasil são reconhecidas por força do direito estrangeiro. E daí nasceram o deputado Eduardo Cury, ele é muito ligado a inovações legislativas, fez, então, nessa outra ocasião e nessa nova ocasião, um excelente trabalho. São sempre projetos que ele investe que são neutros, quer dizer, que fazem aquilo que precisa ser feito para a melhora da qualidade legislativa. Não são projetos exoneratórios de grupos ligados a grupos de interesse. Então, nós propusemos para ele, nessa área, dois projetos que ele pediu que nós fizéssemos. Esses projetos foram redigidos pelos advogados, nossos colegas que estão aqui presentes, que é a doutora Isabela Frachino e o Pedro Schimelli. Eles cuidadosamente redigiram dois projetos. Um ligado à tributação, explicando como esse mecanismo de administração patrimonial, que é o truste, seria administrado aqui no Brasil. E tomando um cuidado de não criar um truste brasileiro. É exatamente o truste de fora que seria eventualmente sujeito às regras de formação, de validade externas, que seriam admitidas aqui, a não ser que contrastassem, claro, com a ordem pública brasileira. Então, ele não mudaria nada. E esse projeto deles explicava, e eles vão falar sobre isso, a apresentação, a forma de tributação do truste aqui. Existia já no... Essa é a primeira vertente. A segunda vertente é que já existia um projeto que acabou sendo proposto, assim como o nosso do truste está em vias dele, sobre fidúcia. O que é a fidúcia? É uma forma brasileirada do truste, que seria constituído aqui no Brasil, sob o controle de instituições brasileiras, ou tipicamente pessoas brasileiras, e esse seria, então, inteiramente regido pela lei brasileira, não só na parte de tributação. Esse projeto já estava pronto, ele não é da nossa responsabilidade aqui do escritório, mas não tinha regras tributárias. Então, para ele, foi preparado a segunda vertente, que é um projeto lidando, esse sim, sob nossa responsabilidade, com as regras de tributação que se aplicariam a esse instituto, tão semelhantes ao truste. Mas em que ele é diferente? Ele é diferente em que as regras dele são regras, e a constituição dele é no Brasil. Essa é a regra sobre isso. Agora, qual o objetivo disso? O objetivo principal de fazer essas regras foi dar transparência a um regime tributário pré-existente. Com poucas exceções, que o Pedro e a Isabela destacarão, o que está sendo descrito são regras que já existem. Portanto, sejam esses projetos aprovados ou não, o que está sendo dito aqui é essa tributação atual que meramente foi cristalizada nesses projetos. Qual a utilidade de cristalizar o que já existe? Deixar claro, eliminar dúvidas, eliminar possíveis contingências ou discussões que poderiam prejudicar tanto a pessoa que forma o truste quanto a própria arrecadação, se a discussão se perpetuasse no tempo. Então, é por isso que eles existem. Ou seja, essa talvez seja a principal mensagem disso que nós estamos falando aqui. Aprovados os projetos ou não, esse regime que está sendo descrito, ele provavelmente, ele tende a ser o regime que já é aplicável ao truste de hoje. Dito isso, o nosso palestrante final é o próprio deputado Eduardo Cury, que levou os projetos adiante e ele vai nos falar sobre a possibilidade dos prognósticos. Processo legislativo, chances deles serem aprovados e o que se pode esperar do futuro. Dito isso, eu queria diferenciar. Eu acho que o que essa apresentação... A gente não tem moderador nas apresentações do escritório. Essas coisas, é uma conversa mais informal. E eu acho que é uma boa forma para eu começar explicando é explicar a diferença entre o truste e a fiducia e o que é realmente o truste. Esse truste que nós tratamos, eu vou descrever as regras de direito estrangeiro, porque, como eu disse, o projeto respeitou integralmente essas regras. Ele só deu o projeto relativo ao truste às normas de tributação. Não existe um projeto autônomo diferente da fiducia que descreva estruturalmente o que é o próprio truste. Isso é o direito anglo-saxônico que faz. Aliás, esse direito o faz desde a Idade Média. Nas ilhas britânicas, começaram a aparecer na Idade Média estruturas em que as pessoas que iam para as cruzadas e tinham grande risco de morrer lá, para não morrerem e darem causa da sua própria sucessão, começaram a transferir os seus bens para grupos de pessoas que não iam para as cruzadas e que, pelo seu grande número, não morreriam todas juntas, provavelmente. Até poder. Obrigado. Ah, se pediu o PIN é 1, 2, 3, tá? É isso. Desculpa. Enfim, o que aconteceu era... O que aconteceu era isso. Aí, essas pessoas passavam, então... E também os mosteiros faziam isso, porque os mosteiros tinham restrições para adquirir propriedade, mas tinha muita gente, numa época de tanta religiosidade, que queria deixar os seus patrimônios para os mosteiros. Eles tinham restrições a chamadas corporações de mão morta, a Idade Média usava esse termo curioso, adquirirem propriedade, numa época que eles tinham muita chance. Então, eles também se valiam desses fiduciários, pessoas que recebiam os bens e que deveriam, entretanto, respeitar e usar os bens apenas para determinadas finalidades. Isso ainda não era um trust. Mas ele começou a ser um trust quando duas coisas, na sequência, aconteceram. Alguns fiduciários, a gente espera que a maioria deles fossem honestos, mas outros achavam que podiam ficar com a coisa para si. Começaram a abusar dos poderes que recebiam. Nesse caso, a quem poderia aquele que tinha sido abusado, que tinha transferido a propriedade, não tinha os seus direitos de reclamar? Ele não podia reclamar para o seu senhor feudal próximo, porque eram justamente os direitos desse senhor feudal que ele tinha tentado lesar. Direitos na sucessão. O senhor feudal tinha, no começo, o direito à própria sucessão total, depois o direito a receber renda por um prazo das terras que tinham sido objetos de sucessão. E isso tinha deixado de existir, porque não tinha havido sucessão, visto que a pessoa não, entre aspas, morreu porque os donos da terra tinham sido... A terra tinha sido transferida para outra titularidade. Então, não dava para reclamar para o próprio lesado. Então, a reclamação começou a ser feita para o rei. E o rei delegava esses pedidos para o seu conselheiro de consciência, que era um eclesiástico, que depois passou a ser chamado de chancellor na Inglaterra e adquiria, com o passar do tempo, as funções de um ministro da justiça. E esse chancellor, que depois formou todo um grupo de funcionários, que acabou se tornando um tribunal, ele passou a dar direitos para essas pessoas que tinham transferido nessas terras e esses bens de geral, e que agora eram lesados por fiduciários infiéis. E esses direitos começaram a ser cada vez mais fortes, começou a formar um grupo de direitos que, primeiro, sancionavam o abuso total, mas depois eles começavam a sancionar pequenos abusos menores, parciais. Por exemplo, o fiduciário agia em conflito de interesses. Essa é uma evolução do direito muito importante. Por exemplo, ele contratar a si mesmo para prestar serviços para o imóvel, para o patrimônio. Tudo isso, por uma evolução, ela chegou até a sociedade anônima americana e, indiretamente, a sociedade anônima brasileira. Muitas das regras de direitos de administradores, deveres de administradores de sociedade anônima, está lá nos artigos 153, 158, 159, e direitos dos controladores vieram da regulação do trust. Então, o trust está vivo também dessa maneira entre nós. Mas esse não é o tema dessa apresentação. O importante é dizer que esse chancellor e o tribunal que se originou dele, agindo em nome do rei, começou a reconhecer direitos para esses beneficiários que estavam sendo lesados. Esses direitos foram se fortalecendo, foram se fortalecendo, foram se fortalecendo, até que eles foram reconhecidos como uma segunda forma de propriedade. Não que o rei depois tenha... Teve até um momento que o rei Henrique VIII, 1535, tentou evitar que isso acontecesse, porque ele já começou a sentir que ele também estava sendo lesado pelos trustes, porque, afinal, ele também tinha corvéias, taxas a receber, mas foi só um episódio. E aí o processo continuou, até que o direito do beneficiário se tornou reconhecido como uma propriedade também. Um caso emblemático disso, é um caso de 1927, em que uma lei de inglesa foi considerada dona de dividendos que ela recebia dos Estados Unidos, mesmo quando os dividendos ficavam retidos e não eram pagos, ela era a beneficiária de um truste, ou seja, não era só o que vinha para ela. Então, essa é uma característica genérica do truste. A outra característica era que essas transferências eram feitas para beneficiar... Ele nasce por uma transferência de propriedade para o trustee, e esse trustee fica proprietário também. Então, ela é uma acumulação de direitos de propriedade sobre o mesmo bem, que não é comum no nosso sistema, mas que é admitida pelo direito anglo-saxônico. E, de uma certa forma, tem que ser contemplada na realidade dos trustes, porque eles são regidos por leis estrangeiras, ainda que eles estejam acontecendo sua execução aqui no Brasil. Então, isso sobre os trustes. A fidúcia que foi criada por esse projeto, que também foi apresentada pelo deputado, mas que não é nosso, pelo qual a gente não tem responsabilidade, mas sim sobre a tributação, foi feito o nosso projeto sobre a tributação dela, é mais ou menos isso também. Só que, como ela está feita no direito brasileiro, ela não duplica o direito de propriedade. Ela cria um direito para o beneficiário de natureza obrigacional. Isso tudo vai ser explicado na apresentação. Mas, então, o truste, duplicação do direito de propriedade. A fidúcia, como vocês estão vendo aqui nesta figura, ela cria, também tem uma transferência de propriedade ao fiduciário, que seja o truste no truste, mas essa transferência não é moderada por um direito de propriedade dividido do beneficiário, mas por um direito obrigacional, como se fosse um direito contratual. Está certo? Dito isso, para manter a promessa de brevidade, qual é o grande desafio de produzir esses projetos tributários sobre o qual Pedro, Isabela, Pedro vão explicar para vocês. Em vários aspectos, essas duas figuras têm em comum o fato de que elas provocam transmissões patrimoniais, mas essas transmissões não são transmissões patrimoniais para gozo pela pessoa que recebe a transmissão, diferente das transmissões normais. Então, é preciso comparar essas transmissões com as transmissões patrimoniais. São feitas para pessoas normais, no curso normal de negócios de compra, venda, doação. Por quê? Porque essas transferências patrimoniais para esses negócios normais de compra, venda, doação, que não acontecem, que não são o intuito, não são a causa dos negócios, tanto de constituição de trust, de atribuição de benefícios do trust ou de constituição da fidúcia, eles atraem tributação. Tributação que é direta por alguns impostos, como o imposto de transmissão de bens imóveis, quando é oneroso, que é um imposto municipal, pelo imposto de doações, que é o ITC-MD ou causa-mode, que é um imposto estadual, mas isso não deveria acontecer. Então, essa forma de fazer essa mitigação ao mesmo tempo, de uma maneira sensata e preservando a tributação onde ela deve acontecer, nas operações que têm significado substrato econômico, também para o imposto de renda, porque também o imposto de renda é baseado em transferências patrimoniais que geram realização de renda, geram aparecimento de ganho de capital, etc. Então, essas mitigações todas das transferências, tanto para o truste, quanto do fiduciário, quanto do truste fiduciário para os beneficiários, é o que precisou ser mudado no projeto. E a Isabela e Pedro explicarão na sequência como. Então, eu agradeço a atenção, nós depois estaremos disponíveis para dúvidas. Acho que o tema está introduzido. Obrigado, Eduardo. Eu queria agradecer também aos participantes e aproveitar para pedir que as dúvidas que apareçam sejam enviadas pelo chat. Dessa forma, a gente consegue ir lendo ao longo da apresentação e, uma vez que o deputado tenha concluído a sua fala, a gente pode endereçar algumas delas. Eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre a nossa interpretação com relação à tributação do trust. E, em seguida, eu falo sobre o nosso projeto, um projeto que fizemos, eu e a Isabela, do qual o Eduardo também participou, e que foi proposto na semana passada na Câmara dos Deputados pelo deputado Eduardo Cury. Mas, como bem falou o Eduardo Salomão, a nossa interpretação com relação à forma de tributar os atos e os negócios que se relacionam ao trust, ela decorre de regras que já estão em vigor e da interpretação da própria Constituição Federal. Então, assim como a interpretação que nós vamos explicar e que independe da existência do projeto se inspira nessas normas, o projeto também o faz. Da mesma forma, o ponto de partida é o mesmo. E a nossa interpretação se repousa sobre três pilares. Para que haja tributação no Brasil, é necessário que haja uma conexão com o território brasileiro. Essa conexão vai decorrer ou do domicílio do instituidor, ou do domicílio do beneficiário, ou da localização dos ativos. Isso é um princípio que deve ser observado em toda a interpretação com relação à tributação do trust. O outro fato, é um fato que o Eduardo Salomão já adiantou, que as transferências patrimoniais só são tributadas na medida em que elas se tornem definitivas. E a gente observa o trust como uma forma de transmissão de patrimônio, organização e transmissão de patrimônio a terceiros por meio de um ato complexo de doação. Então, esse é um princípio que também é observado na nossa interpretação com relação à tributação do trust. E o terceiro pilar é que o ITC-MD, que é o imposto sobre doação, só incidirá quando as transmissões patrimoniais forem definitivas. O trust tem uma variedade de funções e o Eduardo resume muito bem a forma como ele foi criado, mas o fato é que é um instituto milenar que foi desenvolvido e tornou-se bastante difundido nos países de tradição anglo-saxônica. Então, ele serve a uma variedade de propósitos. Mas nós entendemos que as pessoas que estão nos ouvindo, elas provavelmente têm em comum o propósito de organização patrimonial e organização sucessória, planejamento sucessório. Então, a gente parte desse pressuposto para tratar um pouco sobre a tributação do trust pensando nesse caminho, o caminho que sai do patriarca, da matriarca, e vai para os seus herdeiros ou para pessoas e instituições que eles queiram beneficiar. Então, na transmissão dos ativos para a formação do patrimônio do trust, assim como nas transmissões posteriores para o incremento desse patrimônio, não deve incidir o TCMD, porque não se trata de uma doação. A transmissão feita ao instituidor, desculpa, feita ao trustee, ela é feita para administração e transmissão. Ela é uma transferência de patrimônio com diversos encargos, diversas obrigações, e embora seja uma transmissão de direito de propriedade, ela tem a característica de bipartição desse direito de propriedade que a gente não consegue transferir diretamente para o direito brasileiro. Então, essa forma de transmissão não se encaixa perfeitamente na caixinha da doação. Então, portanto, ela não pode sofrer incidência do TCMD. Nesse momento. Nesse momento. Da mesma forma, caso sejam transmitidos os bens imóveis para a formação do trustee, não deve incidir o ITBI, porque trata-se de um ato complexo de doação que só vai se complementar quando os beneficiários do trustee, que sejam estipulados pelo instituidor, eles, de fato, tenham acesso incondicional ao patrimônio do trustee. É muito comum que o trustee seja instituído e que sejam impostos em uma série de condições ou termos para que esses beneficiários possam acessar o patrimônio. Por exemplo, eu posso instituir um trustee, para beneficiar os meus filhos e dispor que eles terão acesso a uma parte desse patrimônio quando eles passem em vestibular para custear, enfim, ou para custear uma universidade no exterior. E eu posso estipular que vai haver um acesso parcial ao patrimônio do trustee e que haja, por exemplo, um acesso total uma vez que eu venha a falecer. São nesses momentos em que os beneficiários adquirem o direito de acessar o patrimônio do trustee que se completa aquela doação que se iniciou no momento em que eu, instituidor, transmiti bens ou direitos para o trustee para a formação do trustee. Então, assim como não incide o ITCM nesse momento, também não deveria incidir o ITBI caso eu decida transferir imóveis. Porque não se trata de uma transmissão de imóvel com natureza onerosa é que parável é uma compra e venda. E também não se trata de uma doação. Então, o fato é que para a formação do trustee ou para o incremento do patrimônio do trustee, todas essas transmissões elas devem ser tributariamente neutras no Brasil. Isso, inclusive, com relação ao imposto de renda. porque assim como é possível doar bens ou direitos com base no valor de custo desses bens ou direitos, o quanto eu gastei para adquiri-los, eu transfiro esses bens para os meus herdeiros ou para os meus donatários pelo mesmo valor pelo qual eu adquiri, nós entendemos que o mesmo se aplica para essas transmissões para a formação do patrimônio do trustee. Então, seria possível transmitir esses bens ou direitos pelo custo de aquisição, dessa forma não há ganho de capital e não há incidência do imposto de renda, também não há incidência do ITCMD, porque não se trata de uma doação e não há incidência do ITBI, porque não se trata de uma transmissão típica onerosa de bens imóveis, mas de um ato intermediário para a concretização de uma doação que vai se finalizar quando os beneficiários de fato tenham acesso ao patrimônio do trustee. Uma vez que esses beneficiários têm acesso, aí pode incidir o ITCMD. E uma decorrência da bipartição do direito de propriedade que o Eduardo Salomão comentou, que é uma característica do trustee, que decorreu dessa evolução de costumes e de negócios que levou anos ou séculos para ocorrer nos países de direito homo-sacção, que levou a essa bipartição do direito de propriedade, a gente não consegue transferir isso para o Brasil de forma perfeita. Então, o que acontece é que a aquisição de acesso ao patrimônio do trustee, ela independe da transmissão dos bens ou direitos ao beneficiário. É o caso daquela lady que tinha acesso ao patrimônio do trustee. O trustee oferia rendimentos de dividendos e ela era considerada titular desses dividendos e ela era tributada de acordo. A gente tem uma, a gente entende que no Brasil haveria uma separação. O ITSMD, no entanto, ele incidiria a partir do momento que o beneficiário pode acessar o patrimônio, pode exigir, por exemplo, do trustee que transmita aquelas ações, aquelas aplicações financeiras, aqueles recursos que estão lá sob o patrimônio. Então, existe um momento intermediário, ainda que ele dure um segundo, entre a aquisição do direito ao patrimônio sob o trustee e a aquisição dos bens ou dos ativos que estão no trustee. É possível que isso ocorra simultaneamente na medida em que o trustee faça uma transmissão de ativos para o beneficiário. Aquele filho que passou no vestibular e que, portanto, recebeu 100 mil dólares, 500 mil dólares para custear a sua faculdade. Naquele momento, ele adquiriu o direito a uma parcela do patrimônio do trustee e também recebeu recursos correspondentes àquela parcela que ele tinha acessado. Então, é nesse momento, logicamente, anterior ao recebimento dos recursos, que é o recebimento do direito aos recursos, que poderia incidir o ITCMD. por se tratar de uma doação feita de forma complexa, usando o trustee ou o trustee como um intermediário. Então, a gente fala que pode incidir o ITCMD porque, nesse momento, se concretizou a doação, mas ainda há alguns desafios para que esse ITCMD seja cobrado. O fato do transmissor direto estar no exterior, nós enxergamos que, se há um doador em toda essa estrutura, é o instituidor, porque é ele quem iniciou essa transmissão. Mas é possível interpretar também que a doação é feita pelo trustee, enquanto titular formal do patrimônio. E, nesse caso, hoje, como temos o direito hoje, não seria possível cobrar o ITCMD, porque não há uma lei complementar regulando a competência para essa cobrança. Esse raciocínio ele é válido para doações simples feitas por doadores que estejam domiciados no exterior. E esse raciocínio já foi validado pelo STF e, especificamente, com relação ao trustee, a gente já encontrou duas decisões do Tribunal Justiça de São Paulo aplicando o mesmo entendimento. Essas decisões, elas partem do princípio de que o doador seria o trustee ou o trustee. É possível que isso até aconteça quando houver uma liberalidade do trustee de dispor sobre o patrimônio do trustee observados os princípios que tenham sido estabelecidos pelo instituidor. Se houver uma liberalidade do trustee, seria, a nosso ver, mais defensável que ele se revestisse da condição de doador. Mas um trustee que a gente vê com mais frequência, no qual o instituidor, que é o pai ou a mãe que é residente no Brasil e que decide organizar seu patrimônio no exterior para transmissão posterior a seus herdeiros, geralmente a forma de transmissão já está regulada desde o início e não há uma liberalidade do trustee para dispor de outra forma. Então, ele é um mero executor da vontade do doador que é o instituidor residente no Brasil. Portanto, existe a possibilidade de questionamento do ITCMD, mas como tudo que a gente está falando aqui, ela vai depender da análise do caso concreto, existem algumas variáveis e as decisões que existem hoje são poucas e não nos permitem afirmar que haja uma jurisprudência formada sobre o assunto. Então, vamos continuar aqui naquela linha do tempo da instituição, do trustee, da aquisição dos direitos pelo beneficiário, uma vez que sejam cumpridos as condições que foram estabelecidas pelo instituidor, a gente passa, então, a um terceiro momento que é a aquisição de titularidade direta sobre os ativos do trustee, quando eles são transmitidos para os beneficiários de fato. Ou seja, o beneficiário já adquiriu o direito sobre o patrimônio do trustee, ou sobre uma parcela desse patrimônio, e agora ele vai exercer esse direito, por assim dizer, recebendo ativos que estavam sob esse patrimônio. Então, hoje, com a legislação que nós temos hoje, é possível interpretar três formas de tributação na transmissão desses bens ou direitos ao beneficiário efetivo que já tenha adquirido o acesso ao patrimônio do trustee. Esses bens ou direitos podem ser transmitidos como resultados positivos oferecidos pelo trustee. O instituidor depositou lá um valor de... Eu acho que a gente tem um slide aqui, né? Sobre isso. Aqui, vamos ver, Fiducia, tributação... Só um segundo. Pedro, posso falar pelo slide anterior da doação só para mostrar a etapa da doação? Né? Aquele... Aqui o primeiro... Nesse primeiro slide ele mostra como seria a hipótese na qual o instituidor ele... Que é uma hipótese bastante comum que o instituidor conserva para si a condição de beneficiário enquanto não... Enquanto não cumprida as condições que ele estipulou, né? Então, a gente entende que há uma substituição de ativos declarados pelo instituidor. Ele tem os ativos que ele transmite por 100 para a formação do Trust e ele declara os direitos de 100 sobre esse patrimônio. A doação ela se completa quando são cumpridas essas condições que dão acesso ao terceiro beneficiário. Nesse caso aqui observem que o exemplo dá um acesso parcial ao patrimônio do Trust. O terceiro beneficiário adquire o direito de 50 sobre um patrimônio que era de 100 e esse rendimento ele é um rendimento isento de imposto de renda porque existe uma isenção específica para as pessoas físicas residentes no Brasil quando recebem doações essa isenção ela se aplica irrestritamente e ela deveria também ser aplicada às transmissões feitas por meio de Trust. A diferença é que por essa doação ser de um direito sobre um patrimônio que está no exterior esse direito ele deveria ser adquirido originalmente em moeda estrangeira para o beneficiário ou seja quando ele exercer esse direito para esses fins de recebimento de ativos que estão sobre o patrimônio do Trust qualquer variação cambial ela não vai ser tributada porque o direito foi adquirido originalmente em dólares em euros esse próximo slide ele trata do exemplo da transmissão dos ativos ao beneficiário que já adquiriu os direitos sobre o patrimônio do Trust feita a título de distribuição de resultados positivos seria como um dividendo recebido de uma sociedade no exterior ele seria tributado no Brasil como rendimento sujeito a tabela progressiva e ele vai ser tributado em moeda estrangeira convertido para reais de acordo com as regras que são aplicáveis a essa conversão outro caso possível é o recebimento dos ativos como um resgate dos direitos ou seja o beneficiário já tinha esses direitos sobre o patrimônio do Trust ele já tinha sido tributado pelo ITCMD e não pelo imposto de renda mas ele decide resgatar esses direitos sem extinguir o Trust nesse caso se for um terceiro beneficiário que adquiriu esses direitos originalmente em moeda estrangeira não haverá variação não haverá variação cambial tributável poderá haver um rendimento tributável de acordo com a tabela progressiva caso os ativos recebidos tenham um valor que exceda o custo de aquisição dos direitos por exemplo nesse caso ele tinha um direito sobre o patrimônio do Trust de 10 dólares e ele recebeu ativos de 15 dólares então ele teve um excesso de 5 esse excesso de 5 como não houve extinção do Trust ele deveria ser tributado como rendimento sujeito a tabela progressiva porque naturalmente ele não poderia decorrer do patrimônio originário então ele é um adicional que por não haver extinção é tributado como rendimento caso houvesse a extinção do Trust tudo seria ganho de capital por quê? porque nesse caso a fonte de rendimento ela está sendo extinta então você está exercendo o seu direito por completo você está deixando de ter direito sobre o patrimônio do Trust e você pode apurar ganho de capital porque você vai receber os ativos esses ativos vão ter um valor superior ao seu custo e esse excesso seria ganho de capital e não um rendimento justamente porque a fonte foi extinta observem que ao lado do terceiro beneficiário a gente sempre fala do instituidor por quê? porque essas transmissões de ativos elas também podem ocorrer do Trust para o instituidor enquanto esse conservar a condição de beneficiário ou em razão da revogação do Trust é muito comum que sejam formados Trusts revogáveis então é possível que entre a instituição do Trust e a transmissão dos bens aos terceiros alguns bens sejam transmitidos de volta para o instituidor ou novos bens adquiridos pelo Trust sejam transmitidos para o instituidor ou mesmo recursos em dinheiro ou depósitos que por acaso os ativos transmitidos para o Trust venham a gerar sejam transmitidos ao instituidor então nós entendemos que da mesma forma deve ser tratado da mesma forma como foram tratados por beneficiários devem ser tratados por instituidor porque enquanto não houver a transmissão dos direitos ao terceiro beneficiário o beneficiário é o instituidor então ele vai sofrer a tributação de rendimentos sujeitos a tabela progressiva se ele receber resultados positivos caso ele não quase não haja extinção do Trust não haja revogação do Trust e ele receba ativos que superem o seu custo ele poderá ter uma variação cambial tributável nesse caso aqui os 10 decorrem da diferença entre a cotação da moeda estrangeira na data em que ele instituiu o Trust e a cotação da moeda estrangeira na data em que ele recebeu o ativo do Trust e ele pode também ter um rendimento sujeito a tabela progressiva caso ele decida extinguir o Trust ou seja ele revogue o Trust e portanto ele receba de volta tudo que está sobre patrimônio do Trust ele vai ser tributado apenas sobre ganho de capital mas ele vai estar sujeito a tributação sobre a variação cambial porque diferentemente dos terceiros a gente pressupõe aqui que os ativos transmitidos não foram adquiridos originalmente de moeda estrangeira é possível que haja ativos adquiridos originalmente de moeda estrangeira que estejam no exterior e que sejam transmitidos pelo instituidor para a formação do Trust lá fora e portanto haverá que se fazer uma proporção entre o que é direito sobre o patrimônio do Trust adquirido com rendimentos originalmente oferido oferidos em moeda estrangeira e o que é oferido originalmente em reais isso seria o trajeto padrão para a formação transmissão extinção de um Trust existem muitas outras possibilidades mas a gente tem um tempo restrito acho que a gente pode responder as perguntas que estão no chat e talvez haja algumas dúvidas em relação a isso mas tudo que nós falamos aqui até agora decorre da interpretação das regras que já existem e aí entra o nosso projeto de lei complementar para condensar essas regras em uma única lei de forma a tornar essa interpretação mais clara o grande propósito é condensar esse conhecimento que depende da interpretação de várias regras esparsas e também do conhecimento profundo do instituto numa única lei que dê um tratamento tributário coerente e neutro no sentido de que não são criadas novas isenções e também não são instituídos novos tributos e nem é aumentada a carga tributária então tudo que nós falamos aqui é transferido para o projeto com algumas pequenas exceções que tentam deixar mais racional essa tributação um exemplo é o caso das transmissões feitas em recursos financeiros em dinheiro muito se fala sobre a tributação por exemplo a tributação automática dos lucros das pessoas jurídicas do exterior as offshores e é muito comum uma pergunta no seguinte sentido eu tenho capital e eu tenho lucro eu preciso distribuir ativos que sejam parte capital e parte lucro ou melhor eu preciso atribuir as distribuições desses ativos uma parte ao capital e uma parte ao lucro não não existe uma regra que exija que isso seja feito da mesma forma não se exige que transmissões de ativos do trust para os beneficiários observem essa proporção mas é uma forma coerente de se tratar e principalmente quando os ativos têm valores superiores ao custo de aquisição então o projeto propõe essa solução quando forem transmitidos recursos financeiros do trust seja para o instituidor seja para o beneficiário que haja uma proporção entre direitos e resultado exceto nos casos em que o trust seja extinto ou seja revogado nesse caso como a fonte do rendimento que é o patrimônio do trust se esgota então a gente passa uma régua a gente apura o ganho de capital a gente paga um imposto de renda e ponto final outras não chegam a ser inovações do projeto mas outras soluções que são dadas são esclarecer quando pode incidir o ITC-MD e quando não deve incidir o ITC-MD da mesma forma o ITBI e além disso é regulada também a forma de declaração desses direitos pelo beneficiário uma vez que ele adquira de fato o acesso incondicionado ao patrimônio do trust e pelo instituidor seja quando ele transmite para a formação ou quando o terceiro beneficiário recebe acesso ao patrimônio do trust então seja hoje existe uma possibilidade de planejamento fiscal jogando tudo para ganho de capital fazendo que as retiradas sejam diminuições do capital que está posto no trust vis-à-vis ter que tratar elas no carnê leão fazendo distribuições de renda do trust claro que o projeto ele adquiriu o seu devido equilíbrio até porque pode ter tido houve situações inálogas dúvidas da receita sobre isso ele estabelece proporcionalidade né se eu tenho é melhor ter uma segurança com relação a forma de tributação do que viver na incerteza e sujeito a uma interpretação do fisco como a gente teve no caso de uma solução de consulta a única solução de consulta sobre o assunto que tratou irrestritamente como rendimentos a gente não tem uma clareza sobre se aquela beneficiária já tinha acesso ao patrimônio a que título foram feitas essas transmissões mas o fato é que em nenhum caso a totalidade do valor deveria ser tratada como rendimento exceto se fosse de fato a distribuição de resultados positivos e se assim constasse da documentação que respaldou essa transmissão então a nossa proposta é trazer um regime intermediário que retira essa insegurança e consequentemente não permita interpretações esdrúxulas está certo e lembrando como disse a Isabela antes de passarmos para ela que as distribuições essas regras não se aplicam às distribuições em ativos porque aí o ativo ele vai ser o seu próprio tratamento quando ele for revendido então pelo menos no projeto como ele ficou seriam outras regras Pedro agora talvez pudesse passar para a Isabela e você se tiver tempo vai se dedicando a responder essas perguntas que os nossos participantes fizeram claro respondendo por escrito tem prejuízo de outras serem feitas depois bom vamos a parte da fidúcia agora com o avanço da termitação do projeto de lei da fidúcia o 4758 que já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado se faz necessário dar um tratamento tributário adequado a esse novo instituto então o nosso projeto de lei complementar relativo a fidúcia tenta esclarecer como no trust como devem ser tributadas essas transmissões patrimoniais rendimentos e ganhos que podem surgir nesse contexto a definição de um regime tributário para a fidúcia traria claro segurança jurídica e previsibilidade de tanto aos contribuintes quanto para o próprio fisco e justifica-se pelo possível interesse que pessoas possam ter uma vez aprovado o projeto da fidúcia na celebração desses contratos e ter uma segurança quanto à tributação bom a fidúcia ela comporta mais ou menos de forma muito similar ao trust que o Pedro explicou e o Eduardo também uma doação é uma doação do fiduciante terceiros beneficiários o intermédio do fiduciário mas essa doação ela só vai se completar e gerar efeitos quando forem transmitidos ativos do patrimônio fiduciário para o beneficiário por implemento da condição ou do termo da fidúcia então quando o beneficiário adquire a disponibilidade jurídica incondicional sobre os ativos da fidúcia ele tem aí completada a doação de modo geral na fidúcia isso aconteceria de forma concomitante ao efetivo recebimento dos ativos da fidúcia e a fidúcia ocorrendo isso ela se extingue né então num ato só você tem a transmissão patrimonial para os beneficiários quando implementada a condição ou o termo e aí a fidúcia se extingue nesse aspecto ou seja igual ao trust não teria tributação quando a fidúcia é constituída pela transferência patrimonial só que ela se laure pela chegada aos beneficiários dos ativos isto para efeito de TCMD isso então no momento da constituição da fidúcia volta um slide Pedro por favor no momento de constituição você tem como no trust uma neutralidade tributária desde que os ativos sejam transferidos pelo valor de aquisição pelo custo não haveria doação nesse momento e nem tributação pelo imposto de renda e aí o fiduciante nesse momento se ele se conservar um tempo ainda como beneficiário ele declararia direitos sobre o patrimônio fiduciário no mesmo valor dos ativos que ele transferiu pode passar o slide Pedro e aí no momento que eu estava explicando em que a aquisição dos bens e direitos da fidúcia pelo beneficiário aí sim se completa a doação e passa a ser devido o ITCMD sobre o valor da doação doação essa que se for uma pessoa física residente no Brasil é isenta do imposto de renda como o Pedro explicou diferentemente do trust não existe uma etapa intermediária em que o beneficiário adquire um direito mas não adquire o ativo justamente porque a fidúcia é um instituto nacional então essa bipartição de direito de propriedade ela não ocorre exatamente e aí essa transmissão de ativos que poderia ser feita pelo valor de aquisição ou de mercado se for feita pelo valor de aquisição não teria nenhum efeito tributário e se feita a valor de mercado que seria uma hipótese menos recomendada essa diferença maior seria considerada ganho de capital do fiduciante que está transferindo aquele ativo a valor de mercado tributável como já existe situações semelhantes a essa na legislação e outras hipóteses e os resultados receitas e resultados positivos do patrimônio fiduciário depois que os ativos são transferidos para o patrimônio fiduciário esse patrimônio fiduciário vai gerar rendimentos e ganhos que a gente previu no projeto uma tributação autônoma desse patrimônio fiduciário de forma a não impedir a postergação da tributação desses ganhos e rendimentos para o momento em que ocorressem efetivas distribuições ou transferências para os beneficiários ou ao fiduciante se não fosse assim a fiducia poderia ser vista como um instituto próprio para a ilisão fiscal para postergar a tributação então a gente optou por prever a tributação desses ganhos e rendimentos do patrimônio fiduciário de forma equiparada a tributação das pessoas físicas residentes isso simplificaria a arrecadação e a fiscalização porque a maior parte dos rendimentos seria sujeita a IR na fonte e evitaria também complexidades que existiriam se a gente equiparasse a tributação das pessoas jurídicas na etapa seguinte de transferência por doação desses bens e direitos aos beneficiários como a gente já tinha dito nesse momento vai ter o ITC-MD nessa transmissão que o ITC-MD seria questionável se esses imóveis se tivesse por exemplo imóveis no exterior esse ITC-MD seria indevido a nosso ver com base no artigo 155 parágrafo 1º inciso 1 da constituição ou mesmo diante da falta de lei complementar exigida pela constituição se o fiduciante residir no exterior essas são duas hipóteses que o ITC-MD ficaria afastado com base na decisão do Supremo de 2021 que considerou impunsticional a cobrança do ITC-MD sobre doações provenientes do exterior enquanto não foi regulada por lei complementar o que de uma certa forma no sistema atual se aplicaria ao truste também salvo em aprovação do projeto né Isabela sim esse terceiro beneficiário ao adquirir o direito de propriedade sobre qualquer ativo da fidúcia deve passar a informar esse ativo na sua declaração no ano da transmissão e o valor de aquisição a declarar pelo beneficiário seria o valor pelo qual a transferência for feita do patrimônio fiduciário para o beneficiário esse acréscimo patrimonial então seria isento se o beneficiário for uma pessoa física residente no Brasil mas seria tributável se o beneficiário for uma pessoa jurídica domiciliada no Brasil porque nesse caso não há previsão de isenção na legislação sobre essa doação então teria aí imposto de renda da pessoa jurídica contribuição social sobre o lucro de 34% e possivelmente fisicofins em algumas situações e se o beneficiário for um não residente nesse caso também a partir de 2018 a Receita Federal passou a cobrar imposto de renda na fonte sobre qualquer doação feita para não residentes isso é discutível mas o fato é que por uma mudança no regulamento de imposto de renda de 2018 a Receita viu como passível de tributação essas doações a não residentes e passou a cobrar um IR fonte de 15% ou de 25% se o beneficiário estiver em paraíso fiscal de novo essa transferência de bens do fiduciário para os beneficiários como no projeto do Trust também poderia ser feita pelo valor de mercado ou pelo valor de aquisição sendo neutra se ela for feita pelo valor de custo pelo valor de aquisição se for feita valor de mercado essa diferença a maior seria um ganho de capital imputável ao patrimônio fiduciário tributável conforme as regras de pessoa física residente no país essa é uma inovação dos projetos não é Isabela sem isso não haveria essa possibilidade correto? correto Eduardo sistema atual na não aprovação do projeto tá bom dos projetos Pedro pode passar para o próximo próximo slide distribuições de valores em dinheiro pelo fiduciário ao fiduciante enquanto o fiduciante se mantiver como beneficiário né nesse caso o que pode acontecer é projeto previu um mecanismo de imputação proporcional dessa distribuição assim como foi feito no projeto do trust distribuições em dinheiro é seriam imputadas proporcionalmente uma parte a resultados positivos do patrimônio fiduciário se eles existirem né e aí tributáveis no fiduciante que recebe isso como demais rendimentos ou receitas aferidas e uma outra parte a resgate de direitos sobre o patrimônio fiduciário essa parte não sujeita a tributação devendo só reduzir o valor de aquisição dos direitos né não haveria excedente tributável nessa parte imputada a resgate de direitos e por que esse critério de proporcionalidade né que foi adotado também no projeto do trust porque ele evita a imputação discricionária pelas partes é que evitar o que permitiria por exemplo direcionar uma parcela maior dessa distribuição maior ao total a resgate de direitos né retorno de patrimônio principal sem tributação nenhuma ou com uma tributação menor e diferida até o momento em que se esgotasse o custo de aquisição desses direitos e uma parcela menor ou nula a resultados né com uma tributação maior e imediata então se evita essa imputação discricionária né com favorecimento tributário que provavelmente não ia se sustentar e evita ao mesmo tempo uma criação de presunção legal num sentido ou no outro né então se eu tivesse por exemplo uma presunção legal de que as distribuições seriam imputadas primeiro a resgate de direitos eu teria um favorecimento total ao contribuinte na medida em que eu conseguiria reduzir essa tributação e postergá-la e se eu tivesse uma presunção legal em sentido contrário eu só favoreceria o fisco porque toda aquela distribuição seria imputada a resultados positivos com uma tributação maior e imediata desfavorecendo o contribuinte né então a gente adotou aqui um meio termo que é uma imputação proporcional Isabela você me permite mais uma vez uma interrupção é verdade provavelmente como os dois projetos estão caminhando fidúcia e sua tributação juntos e isso vai a fidúcia já vai nascer assim mas de novo lembrando que para o trust essa imputação ela não existe hoje provavelmente existiria a escolha do contribuinte se for ele for beneficiário de um trust entre distribuir como renda ou distribuir como diminuição do capital do trust e neste último caso se valer de uma vantagem pagando apenas o ganho de capital embora com a insegurança a relativa insegurança jurídica que isto causa desculpa a interrupção é hoje pelo fato de você não ter uma exigência legal no sentido da imputação total ou não a resgate no trust hoje é possível sim imputar toda a distribuição a resgate de direitos sobre o patrimônio do trust e reduzindo esse valor desse direito e só tributar eventual excedente em vez de ter que imputar toda a distribuição a resultados e tributar isso imediatamente a uma alíquota maior é possível sim Eduardo hoje tá bom então nessas nessas distribuições aqui tem um exemplo que está na tela para ficar mais claro como é que como é que seria essa tributação de distribuições de valores em dinheiro né pelo que a gente colocou no projeto então o fiduciante vamos dizer que o fiduciante transfira 100 mil ao fiduciário recursos em dinheiro e declara esses direitos sobre a fiducia no mesmo valor né se o fiduciário depois apura no lucro de 20 o patrimônio total da fiducia vai a 120 patrimônio original sendo 100 e 20 de resultados positivos então tem 83% desse patrimônio sendo patrimônio original e 17% resultados positivos ou lucros né se depois o fiduciário distribui 80 em recursos financeiros ao fiduciante fora do contexto de extinção da fiducia eu teria a imputação proporcional então diminui o fiduciante diminuiria o valor dos direitos sobre a fiducia em 83% então de 100 iria para 33 e 17% dessa distribuição seria imputada a rendimentos ou seja resultados do fiduciário distribuídos né com uma tributação maior sobre essa parcela num contexto de extinção a gente prevê a possibilidade de tratar tudo como ganho de capital né então vamos dizer que o fiduciário distribuísse 120 em dinheiro na extinção da fiducia nesse caso o fiduciante o fiduciante baixaria todos os direitos sobre a fiducia a zero e essa diferença de 20 seria para ele um ganho de capital tributável no Brasil se ele for pessoa física residente no Brasil entre 15 e 22,5% e por que essa exceção na extinção né esse tratamento diferenciado na extinção da fiducia como o Pedro tinha explicado no caso do trust aí o o ativo gerador da renda é extinto é realizado de modo que o acréscimo patrimonial não vai se repetir então aí você tem um fundamento mais sólido para tratar isso como ganho de capital né no projeto claro a gente prevê ali uma uma regra anti-elisiva é né até para ser tributariamente neutro e estritamente técnico de que se se a fiducia ou o trust for extinto por exemplo só para ter essa tributação mais vantajosa do ganho de capital e outra fiducia ou outro trust fosse criado em até dois anos aí a parcela dos valores distribuídos ao instituidor ou ao fiduciante que correspondesse a resultados positivos da fiducia por exemplo seria tributada aí sim como demais rendimentos sobre essa parcela né com acréscimos legais eventualmente devidos né que é justamente para impedir o abuso né da criação de fiducias e trust exclusivamente com o propósito de ter uma tributação é só reduzida no caso gerando ganho de capital né então você teria um equilíbrio aí até para para evitar a judicialização né do do tratamento tributário então que eu expliquei até agora foram distribuições em dinheiro a gente prevê um tratamento um pouco diferente na casa no caso de entrega de outros bens e direitos do patrimônio fiduciário ao fiduciante né nesse caso o projeto prevê a possibilidade de transferência integral desses bens e direitos como resgate de direitos do patrimônio sobre o patrimônio fiduciário até o limite desses direitos né essa transferência poderia ser feita de novo por valor de aquisição ou de mercado se feita pelo valor de aquisição esse seria considerado o valor de aquisição dos bens e direitos recebidos pelo fiduciante a ser declarado né se ele for presidente no Brasil reduzindo reduzindo o valor dos direitos sobre o patrimônio fiduciário né até o limite desse valor dos direitos não teria tributação a parcela eventual parcela desses ativos recebidos que excedesse eventualmente excedesse o valor de aquisição total dos direitos sobre o patrimônio fiduciário aí sim seria imputada a distribuição de resultados tributada como rendimentos do fiduciante exceto de novo no contexto de extinção que a gente permite a tributação total como ganho de capital pelo mesmo motivo que a gente já explicou né pela extinção do ativo gerador da renda com a mesma previsão antielisiva para não ter sucessivas extinções e criações de fiducia para fins exclusivamente tributários né então e lembrando né a Bela que se fosse trust aí não seria o caminho natural se eu extinguir pagar só o ganho de capital o projeto que não que foi da nossa lava é o trust extinto hoje como não tem nenhuma previsão é se ele foi extinto a gente entende que esse seria o tratamento correto tributar qualquer excedente ao custo como ganho de capital de novo não existe hoje uma regra antielisiva específica né Eduardo mas se se isso fosse feito também de forma indiscriminada é extingue o trust cria outro logo em seguida por exemplo poderia haver algum tipo de questionamento do pisco né que é muito comum a gente vê em casos em que se tem uma economia tributária relevante então o projeto para dar uma segurança maior disciplina isso de uma forma mais clara então nesse slide que está na tela é um exemplo que ilustra isso que a gente estava dizendo agora de entrega de outros bens e direitos do patrimônio fiduciário ao fiduciante como resgate de direitos fora do contexto de extinção né então fora do contexto de extinção de novo o mesmo exemplo o patrimônio fiduciário original se fosse constituído originalmente por um ativo A transferido pelo valor de 100 pelo fiduciante o patrimônio fiduciário teria esse 100 como patrimônio original se o fiduciário depois vendesse esse ativo A no exemplo aqui por 120 né oferindo um lucro de 20 e depois o fiduciário comprasse um ativo B por 110 né patrimônio fiduciário total nesse momento seria 120 sendo 10 sendo 100 de patrimônio original e 20 de resultados positivos e aí nesse passo 4 supondo que o fiduciário entregasse esse ativo B ao fiduciante pelo valor de aquisição ou contábil de 110 como resgate de direitos até o limite desses direitos fora do contexto de extinção como é que ficaria isso para o fiduciante né nesse passo 4 o fiduciante registraria esse ativo B pelo valor de 110 que foi o valor de transferência baixaria o total dos direitos sobre o patrimônio fiduciário que era de 100 ficaria 0 né baixaria 100% e os 10 do excesso nesse caso seriam tributados imputados a resultados positivos do patrimônio fiduciário né tributável como rendimentos já no contexto de extinção que é o próximo slide a gente teria a possibilidade de novo de tratar o excesso como ganho de capital né então no mesmo exemplo se o fiduciário vendesse o ativo A lá por 120 e depois transferisse esse ativo comprasse o ativo B por 120 transferisse o ativo B ao fiduciante por 120 também extinguindo a fidúcia no caso por exemplo de revogação né da fidúcia como é que isso ficaria para o fiduciante o fiduciante baixaria totalmente de novo os direitos sobre o patrimônio fiduciário a zero registraria o ativo B por 120 e a diferença de 20 nesse caso seria imputada 100% a ganho de capital do fiduciante é isso o projeto prevê também a possibilidade dessa transferência ser feita a valor de mercado e dar o tratamento né nesse caso essa diferença se a transferência for feita a valor de mercado seria um ganho imputável ao patrimônio fiduciário essa diferença não seria tributável para o fiduciante que recebesse de volta esses ativos né e o projeto prevê também uma hipótese menos comum de transferência de bens e direitos do patrimônio fiduciário para o fiduciante a título de distribuições de resultados do patrimônio fiduciário né nesse caso todo o valor recebido pelo fiduciante seria tributável como rendimento né como rendimento recebido do fiduciário tributável como tal né o que incentivaria a transferência de bens e direitos como resgate de direitos e não como distribuição de resultados né porque o tratamento tributário na distribuição de resultados ele é mais gravoso para quem está recebendo né então finalizando aqui só para esclarecer nessa transferência patrimonial que houvesse de volta do patrimônio fiduciário para o fiduciante não seria uma doação né então não haveria ICMD nessa transferência e o ITBI será que ele poderia incidir se o patrimônio fiduciário transmitisse ativos imobiliários para o fiduciante por exemplo poderia numa única hipótese se esses ativos imobiliários não tiverem sido previamente transferidos pelo fiduciante ao patrimônio fiduciário né então se for um mero retorno de um ativo imobiliário que havia sido transferido inicialmente pelo fiduciante não haveria ITBI nesse retorno mas se for um imóvel por exemplo que o fiduciário comprou com os rendimentos e produtos de alienação de outros ativos e aí transferisse esse novo imóvel de volta para o fiduciante aí sim eu teria uma nova transferência imobiliária com o ITBI né então se vê daí né galera se vê daí né Isabela que nós cumprimos o mandato do deputado de fazer um projeto equilibrado que tivesse tributação quando fosse cabível e não um projeto exoneratório mas ao mesmo tempo respeitar os direitos e dar transparência para o contribuinte vamos ver e a gente aproveitou para tentar corrigir no projeto algumas distorções que a gente acha que existem hoje em situações equivalentes né por exemplo por exemplo em caso de fiduciante residente no exterior fazendo uma fiducia no Brasil a possibilidade de manter esse custo dos direitos em moeda estrangeira que é um ponto controverso mas que nós entendemos que deveria valer para qualquer não residente deveria poder manter o seu custo de aquisição em moeda estrangeira né a gente sabe que hoje o Fisco não aceita isso em outras situações de não residentes investindo no Brasil mas como a gente entende que seria o tratamento mais adequado a gente no projeto tenta corrigir isso é claro que não há nenhuma garantia que isso fosse aprovado dessa forma mas a gente tenta corrigir o que a gente acha que está errado né por exemplo uma outra uma outra coisa que a gente fez no projeto é corrigir um ponto relativo ao ITBI então por exemplo se se tem uma hipótese prevista no projeto de lei da fidúcia em que os ativos podem se consolidar no patrimônio do fiduciário nos casos em que a fidúcia seja constituída para fins de garantia né nesse caso é eu poderia ter uma incidência do ITBI no momento que os ativos se consolidarem no patrimônio do fiduciário nessa situação específica mas só se o fiduciário não fosse o próprio vendedor né porque só nessa hipótese é que haveria uma transferência da propriedade para uma pessoa diversa do vendedor e do comprador original só nesse caso deveria incidir ITBI mas a gente sabe por exemplo que na legislação municipal em São Paulo por exemplo qualquer hipótese de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário é tributada pelo ITBI o que a gente julga incorreto né porque quando o fiduciário é o próprio vendedor não deveria ter essa incidência então no projeto a gente corrige isso né é uma é uma previsão que só interpreta corretamente quando há de fato transmissão de ativos imobiliários sujeito ao ITBI sem criar nenhum tipo de isenção ou benefício relativo ao imposto de competência dos municípios né então sem invadir competência tributária dos municípios é só uma interpretação correta é o fato gerador do tributo e por fim o projeto prevê também a responsabilidade tributária do fiduciário né o projeto prevê que o fiduciário seria responsável pelo cumprimento de todas as obrigações tributárias sejam elas principais ou acessórias relativas ao patrimônio fiduciário que seriam satisfeitas exclusivamente com frutos e rendimentos produzidos por esse patrimônio ou com produto da alienação dos ativos ou direitos integrantes desse patrimônio né em caso de insuficiência se procederia nos termos dispostos no ato de constituição da fiducia isso pela aquela lógica de separação patrimonial entre a fiducia e o fiduciário né então como os patrimônios não se misturam as obrigações tributárias do patrimônio fiduciário obviamente seriam cumpridas só com os frutos desse patrimônio né a gente excetua uma única hipótese disso que seriam casos de responsabilização tributária pessoal do fiduciário em hipóteses equivalentes as que já são previstas no artigo 135 do código tributário nacional né ou seja o que o ser responderia pessoalmente pelas obrigações tributárias que resultassem de atos praticados com infrações excesso de poderes infrações à lei ou do do ato de constituição da fiduci Isabela obrigado foi uma boa explicação eu sei que você sou agora porque eu conheço o projeto então vamos finalmente ouvir o deputado Eduardo Cury que vai fazer as considerações dele sobre o que existe de prospectivo nisso legal bom dia pessoal bom dia Eduardo Isabela Pedro obrigado a vocês pelo convite obrigado bom dia a todos aí que estamos acompanhando quanto ao conteúdo do projeto acho que vocês foram magníficos aí na apresentação tanto do trânsito tributação lá fora do trânsito lá fora quanto da fiducia que é um projeto posterior eu queria aqui só para contribuir colocar um pouco sobre o aspecto político ou seja a gênese disso e quais as chances de sucesso de conclusão e timing sobre isso tá legal que também se aplica a outros projetos também porque essa é quase uma receita de bolo fazer bons projetos ou projetos estruturantes para o Brasil ele nasceu na verdade no início do governo do Bolsonaro quando na reforma da previdência quando nós percebemos a dificuldade do governo de tocar reformas porque não tinha inteligência política e tal a reforma da previdência acabou saindo porque já tinha mastigado bastante no governo Michel Temer ela saiu foi positivo a gente percebeu que o governo não tinha muita organização para tocar grandes reformas e aí um grupo de deputados do qual eu incluo são mais ou menos 10 deputados falou vamos fazer o seguinte vamos tocar micro reformas vamos pegar as reformas que o governo vai estar focado achando que vai conseguir fazer uma reforma administrativa no caso da administrativa o presidente não queria fazer era contra o ministro da economia queria e o presidente não queria na reforma tributária o ministro da economia queria só a CPMF a gente a nossa leitura achava que isso não ia passar nunca e nós não vamos perder tempo com isso vamos tocar nas micro reformas que é onde é possível a gente melhorar o Brasil esse grupo de deputados eu atuei mais na parte tributação e regulação aí você tinha o Pedro Paulo que eu tocava na parte de fiscal o Salmeão Moreira na parte previdenciária o Rubens Moreira o Rubens Bueno do Paraná ele atuava na questão de compliance do sistema político ou seja teto de salarial e uns dois ou três deputados novos muito talentosos o Mitro que atuava na questão da gestão da gestão pública ele o Felipe Rigoni a Tabata no começo também depois ela foi muito atacada ela se distanciou ela cuidou de outra coisa mas no começo ela ajudava bastante e também ou seja esse grupo de deputados vamos contar com a micro-reforma as pessoas não prestam muita atenção parafraseando um ministro a gente toca boiada aqui enquanto o pessoal não percebe a gente vai reformando o que dá e aí eu encontrei esse projeto que era desculpa o Henrique Mizzaze também que chegou muito talentoso que é autor desse projeto da Fidúcia no Brasil eu estava na CFT a gente começou a garimpar o que tem projeto parado que pode melhorar o Brasil e a gente tocar obviamente não ter oposição do governo porque o governo era muito forte se ele não quisesse ele não priorizava mas não teria oposição então começou esse projeto que era do Henrique que é um amigo que estava na CFT eu sou membro da CFT e da CCJ também nesse momento eu sou vice-presidente da CFT também e aí nós relatamos eu relatei esse projeto todo mundo sabe ele tem origem no professor doutor Merlin Chalub a autoria do Mizzaze eu relatei na CFT na CFT a gente conseguiu aprovar com por unanimidade lá a grande negociação foi com a consultoria legislativa para adequar a linguagem legislativa e aí o primeiro contato quero agradecer ao escritório do Eduardo Salomão e da equipe quando a gente já começou a ter essa intersecção essa colaboração que vocês deram para a gente explicando quem nos está acompanhando o deputado por mais especialista que ele seja em alguma coisa quando chega no congresso ele se torna sempre generalista porque ele é obrigado a tomar decisão sobre tudo optar sobre tudo ele não consegue se aprofundar sobre o tema então é muito importante a participação de setores que sejam que dominem um assunto então no caso nós aprovamos a CFT foi um prazo recorde até foram três meses lá é mais técnica o grupo lá é muito coeso da esquerda da direita existe uma certa credibilidade entre os pais foi para a CCJ eu também era membro da CCJ eu já pedi relatoria lá para justamente evitar qualquer risco e lá um pouco mais complexo porque ali os deputados os partidos mandam seus melhores quadros para a CCJ para não deixar progredir coisas que ideologicamente não concordam e lá uma negociação um pouco mais política a esquerda tinha uma certa restrição porque a palavra trust foi usada indevidamente para quem não lembra quando houve na CPI o Eduardo Cunha na época presidente da Câmara ele usou que tinha um trânsito e o Eduardo Cunha será que nós tivemos um problema de conexão acho que tivemos um problema de conexão é vamos ver se o deputado ele vai perceber e vai se reconectar ah voltou deputado está mudo está mudo deputado nós não estamos a minha conexão a minha conexão retornou para vocês retornou agora eu acho que o problema foi comigo aqui em Brasília eu estou num ponto de intersecção de um piloto de um 5G aqui pega 5G só que não pega 4G ele pega o 3G então ele fica oscilando 5 para 3 então peço desculpa a vocês aí mas eu estava contando sobre a gênese desse projeto e aí até onde vocês captaram até que estava na CFT foi para a CCJ vocês ouviram ou não? até a má fama do inicial do trânsito ah sim então aí a esquerda tinha um conceito que o trânsito era coisa de quem queria fazer coisa escondida então eu tive que negociar com a esquerda na CCJ e aí lá o que a gente fez basicamente foi introduzir algumas garantias no texto na minha opinião até inócuas o texto já previa isso mas a esquerda queria a gente colocou não trouxe nenhum prejuízo e a gente conseguiu aprovar na CCJ ah sim quando esse projeto entrou nós tivemos a sorte ele foi distribuído de forma de votação terminativa então a gente escolheu separar a tributação da criação da fidúcia ou trânsito no Brasil justamente porque a criação da lei era por lei maioria simples é lei ordinária e a tributação seria por lei complementar que exige além de maioria qualificada ela exige também votação em plenário era óbvio que o governo ia falar aguarda a reforma tributária não vamos tocar isso não então a gente dividiu foi na verdade foi uma decisão acertada a gente conseguiu aprovar a outra de forma terminativa a criação da fidúcia no Brasil e na sequência é é num trabalho aí na verdade um trabalho meritório de vocês do escritório é do Eduardo é vocês já nos propiciaram a minuta na verdade que nós protocolamos na semana passada o trabalho da tributação já do trance fora do Brasil por quê? porque ele já existe hoje é um problema existente é uma necessidade premente de quem transita ou quem transaciona via trance de ter alguma segurança jurídica e nós estamos preparando nos próximos dias também com a ajuda de vocês o projeto de lei que eu vou protocolar também antes do final do ano se possível da tributação da fidúcia no Brasil que foi bem apresentada pela Isabela então nesse momento ele está aprovado a fidúcia no Brasil está aprovada na Câmara foi para o Senado eu vou fazer um contato essa semana tentar escolher um senador amigo que seja afeito que seja afeito essas matérias nós perdemos um cara bom que era meu parceiro era o Anastasia ele saiu do Senado foi para o Tribunal de Contas eu relatava a matéria dele aqui ele me relatava a matéria o Tasso é muito bom também para isso um grande amigo mas o Tasso também está saindo ele está saindo do Parlamento ele não será senador ano que vem nós vamos encontrar um senador bom para tramitar isso de forma rápida no Senado mas o foco agora é logicamente a tributação e é muito importante a questão da segurança jurídica dessa questão a minha abordagem com meus pares é sempre a questão você não pode eu não sou especialista eu sou engenheiro vou deixar claro os craques são vocês na matéria na matéria constitucional mas o conceito básico é que não pode haver tributação em uma sociedade onde não há ganho onde não há incremento onde não há produtividade você não pode tirar um pedaço do cidadão ou do sustento de alguém se não houve acréscimo então foi muito bem apresentado por vocês o cuidado dessa proposta que eu assinei eu apresentei agora a PEC é o projeto de complementar 145 de 22 na semana passada no qual tem todo esse cuidado ou seja na formação do trance não pode haver tributação quer seja de patrimônio quer seja obviamente não há nem rendimento mas deixar isso deixar claro por quê? porque a receita tem uma natureza muito intervencionista no Brasil tanto é que a gente aprovou um projeto que ela está contestando que é tirar um pouco do poder da receita de arbitrar interpretar leis recém-aprovadas eles têm essa questão qualquer lei que a gente faça recém-aprovada eles vão contestar isso vai gerar um contencioso e você só vai pacificar com o Supremo depois de muitos anos então agora precisa partir e esse foi na minha opinião um grande mérito de vocês meu Eduardo e da tua equipe de ter a gente ter feito todos os passos primeiro a estratégia correta de aprovar o que é a importância de aprovar a Fiduça no Brasil sendo que nós estamos tratando tributação do trânsito lá fora para difundir o conceito no parlamento as pessoas entenderem o que era isso então eu coloquei claramente estava conversando com uma deputada do PT que ela é bastante ativa a Érica Alcocay na CCJ ela estava basicamente para interromper os projetos esse é o papel dela eu não concordo muito com a forma de atuação mas ela faz isso muito bem e eu estava dizendo claramente para ela o seguinte você imagina você é um idoso que tem um patrimônio porventura um acidente perder os filhos só tem os netos você tem uma garantia para isso o trânsito não é nada para fazer coisa errada aliás se fosse fazer coisa errada a gente não ia querer instituir o Brasil deixava fazendo lá fora então tudo isso foi a argumentação política que a gente usou e contem comigo nos próximos dias para a gente tentar deixar bem encaminhado isso para o ano que vem tá bom? eu fico aberto as perguntas acho que é mais fácil assim, Eduardo se alguém tiver alguma dúvida sobre a tramitação disso na Câmara dos Deputados mas acho que dessa forma fica mais produtivo tem razão até porque coisas erradas assim a sonegação ela pode ser feita com trânsito pode ser feita com sociedade pode ser feita até com associação sem fins lucrativos que existem em países estrangeiros paraísseis fiscais que oferecem isso e tem uma questão também na pacificação que é importante que a interpretação também no caso da tributação sobre patrimônio ou transferência os cartórios também eles têm uma certa insegurança eu tenho um primo que é concursado em cartório eu estava conversando com ele alguns anos atrás ele era do Ministério Público ele apresentou concurso quando você tinha a questão dos cartórios que era uma era uma relação muito amiga dos juízes corredores tudo se dava um jeito porque não tinha uma certa fiscalização a partir do momento que os cartórios passaram a ser concursados o Tribunal de Justiça a corredoria passou a ser muito rigoroso com eles até por um céu de ciúmes porque não tinha mais aquela ascendência não era amigo mais e aí eles passaram a ser muito by the book na interpretação disso então também precisa pacificar essa questão da tributação quando há constituição por integralização de capital que é um problema hoje algumas vezes algumas prefeituras alguns cartórios tem uma interpretação diferente então tudo isso como o trance ele parte de uma integralização do patrimônio numa nova figura jurídica tudo isso tem que ser pacificado por isso a importância de vocês com a experiência que vocês têm na área tributária nos ajudar bastante para a gente solidificar todo esse processo é foi um prazer do escritório Levi Salomão poder colaborar com isso agora talvez uma pergunta antes das outras mais importantes que vão ser feitas qual o seu prognóstico de aprovação realista desse corpo legislativo proposto olha vamos lá você está falando da tributação já da PEC da complementar não é isso? é a tributação a lei a lei de complementar protocolar bom vou falar um pouco de porque vou ver com a nova configuração que vai ter você tinha um governo um pouco mais liberal ou seja embora confuso ele não queria liderar esse processo porque ele estava achando que ia fazer grandes reformas mas quando você levava o prato pronto você tinha dentro da máquina você tinha apoio dentro do governo porque as pessoas gostavam desse tipo de pauta primeiro é ver a configuração desse governo por exemplo está se desenhando na fazenda uma liderança mais à esquerda e no planejamento talvez alguma coisa um pouco mais liberal isso não é bom porque eles têm esse conceito de que o Brasil tributa pouco ou seja eles têm o hardware desse pessoal eles acham que o Brasil tributa pouco eles não olham os 33 anos de carga tributária do PIB que nós temos então eu não sei se eles e eles têm enormes ciúmes de que se não parte de mim não pode fazer então eu acho difícil no primeiro momento é uma matéria tributária e eles vão propor eu tenho informações eles vão mexer na tributação sobre consumo ou seja eles vão tentar andar com o projeto que hoje é PEC 45 que é a tributação sobre consumo eles vão querer tramitar isso é uma boa notícia porque eu acho que é um bom projeto a má notícia é que eles vão querer eu acho que conhecendo eles como eles são eu acho que vai dar uma alíquota muito alta porque eles vão querer aumento de carga e eles vão querer também que eu acho que é uma notícia ruim eles vão querer mexer com a tributação da renda também e a esquerda mexer com a tributação da renda eles têm conceitos equivocados sobre isso eles estão atrasados sobre isso eu acho que eles vão fazer besteira mas resumindo eu acho viu Eduardo que eles vão tentar segurar a tramitação disso porque eles vão querer comandar vão querer comandar então vai ter que ter uma grande articulação eu não vou estar ano que vem aqui então desses 10 deputados que fazem essas micro reformas 8 não estarão aqui ano que vem é uma pena está votando só o Pedro Paulo que é do Rio de Janeiro ele é tudo mais na questão fiscal e lá eu esqueci de citar o nome o Marco Bertagnoli que atua na microempresa na microempresa então vai ser um problema micro reformas no Congresso na minha opinião desculpa eu não sou muito otimista eu não sei pode ser que a gente tenha um bom relator ano que vem que toque isso e de credibilidade e tal o meu conselho eu vou tentar eu vou tentar pegar um cara lá no PT que seja mais liberal para ver se ele pega isso porque aí ele pai da criança ele vai querer aprovar eu acho que a estratégia que eu vejo ou alguém lá no partido que esteja na base do Lula que seja mais liberal que ele seja mais liberal ele pega talvez ele tenha uma chance de aprovar inclusive é uma chance de a gente aprender sobre o processo legislativo ouvindo essas coisas como é muito sensato isso essa estratégia eu vou dar uma olhada nos deputados que estão no bloco do Lula lá se é um liberal mais liberal que acredita nesse projeto que se sinta honrado em tocar e aí ele teria mais facilidade eu já estou fazendo isso eu estou pegando nas últimas duas semanas esse é o meu trabalho eu estou escolhendo os relatores porque é até uma novidade o regimento os projetos não são mais arquivados projetos de uma legislatura são mais arquivados eles continuam vivos antes eu estava uma artimanha quando o deputado saia você pedia para um outro deputado que vai continuar ser coautor com isso o projeto ficava vivo não há necessidade mais todos os projetos continuam ano que vem a questão toda eu vou tentar pegar agora que eles estão meio dormindo e escolher um relator pedir para algum deputado que vai estar ano que vem que tenha qualidade para poder tocar isso e que tenha que tenha trânsito também não basta qualidade tem que ter trânsito também tem que ter credibilidade e aí para a gente ter uma chance de sucesso muito obrigado acho que são bem-vindas outras perguntas para o deputado para a Isabela Pedro para mim mesmo nós temos aqui no chat algumas perguntas sobre trânsito sobre fiducia sobre os projetos eu acho que vale a pena a gente explicar foi perguntado qual é o número de tramitação desses projetos a gente tem hoje dois de tramitação o projeto de lei 4.758 de 2020 que se propõe a instituir a fiducia qual foi o relatado pelo deputado Eduardo Arrugui temos proposto também o projeto de lei complementar que trata da tributação do trust o trust que já existe no exterior não é criar um trust no Brasil é simplesmente disciplinar a tributação dele no Brasil e esse é o 145 de 2022 e tem um terceiro projeto que é para andar em conjunto com o 4.758 que cria a fiducia e a gente tem um projeto que ainda vai ser proposto que vai disciplinar a tributação dessa figura são três projetos dois deles já propostos em tramitação um a ser proposto uma outra pergunta que foi feita aqui foi com relação às decisões que foram mencionadas sobre trust a gente tem uma apresentação mais completa do que a que foi exibida durante a apresentação de hoje que vai ser enviada a todos vocês e nessa apresentação vai constar o número dessas decisões solução de consulta então vocês vão poder ter um material completo para ter essas referências uma outra pergunta que foi feita em relação ao trust revogável ou irrevogável que é uma dúvida bastante comum na verdade se o instituidor que instituiu o trust transferiu seus ativos para o trust mas ele manteve a possibilidade de revogar ou ainda que não tenha a possibilidade de revogar se manteve como beneficiário enquanto não houvesse uma transmissão para os beneficiários efetivos até pela essa questão enfim nós entendemos que ele deve declarar os direitos sobre o patrimônio do trust o instituidor e isso vai na linha desse espírito de desmistificar o trust como uma coisa é apta a ocultação de patrimônio ou a enfim a fins exclusos é uma figura que não se presta para esses fins e por isso nós entendemos que o direito do instituidor deve ser declarado deve ser declarado quando ele conserva para si a condição de beneficiário ou quando ele conserva para si o direito de revogar porque o direito de revogar não deixa de ser um direito de acessar o patrimônio do trust ainda que por meio da revogação porque eu coloquei os ativos lá dentro se eu revogo eu recebo eles de volta então até para fins práticos eu preciso ter um direito na minha declaração de post-renda para ser baixado em contrapartida da entrada ao retorno dos ativos que eu transmiti então essa nossa posição mesmo no caso do trust revogável o instituidor deve declarar o direito sobre o patrimônio do trust e quando houver o acesso pelo beneficiário esse direito passa a ser declarado pelo beneficiário uma outra pergunta aqui para a Isabela é até porque a revogabilidade do trust né Pedro ela não apressaria a doação para o beneficiário ela na verdade enfraqueceria essa doação ele está ele é ainda menos doação do que o trust revogável que ainda este não seria doação isso exatamente isso vai na linha da pergunta da André que a gente perguntou como 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 deveria ser vista a formação do trust ou da fidúcia que não seja uma doação completa né no caso do trust revogável e a gente entende que isso não deve ser considerado uma doação enquanto não houver a tradução efetiva para ser enquanto o beneficiário não adquire acesso incondicional àquele patrimônio não há a doação a doação não se aperfeiçoa uma pergunta sobre declaração decisões estou lendo aqui as perguntas do Alexandre Pedro como fica a declaração de post-renda do instituidor após transferir o patrimônio para o trust de novo revogável revogável tudo depende tudo vai depender por exemplo se já houver a transmissão para o beneficiário do direito o instituidor não precisa mais declarar mas enquanto ele conservar a condição de beneficiário ou conservar o direito de revogar ele deve continuar declarando sim porque tanto o instituidor no trust quanto o fiduciante na fidúcia eles podem se manter ainda como beneficiários daquele daquele trust ou fidúcia enquanto não acontecer o advento ou termo que vai permitir que o beneficiário tenha acesso àquele patrimônio né então enquanto o instituidor ou o fiduciante se mantiver como na posição de beneficiário é ele que vai ter que declarar o direito contra o trust ou contra a fidúcia exatamente uma outra pergunta do Alexandre para Isabela os ganhos oferecidos pelo fiduciário só seriam tributados quando da transferência para o beneficiário ou seja haveria um desferimento os ganhos do fiduciário não do jeito que a gente propôs no projeto a fidúcia não se prestaria como um mecanismo de diferimento de tributação porque se fosse assim certamente isso ia ser judicializado e o fisco ia contestar esse diferimento e enxergar aquilo simplesmente como uma forma de planejamento tributário e não é esse o intuito né por isso que a gente previu a tributação dos ganhos e rendimentos desse patrimônio fiduciário à medida em que eles forem sendo oferecidos Pedro e claro que a questão não se põe tanto no trust porque o trust esse patrimônio está sendo administrado de fora do Brasil que é onde os ganhos apareceriam então essa pergunta é só para a fiducia a fiducia mesmo deputado eu ia pedir licença se não tivesse uma pergunta para mim é que estão me chamando na CFT e lá é presencial e eu tenho que relatar lá tem alguma pergunta para mim algum questionamento Pedro aí no chat deixa eu dar uma olhada vocês me permitem vocês me permitem que eu deixe ou não permitimos tá legal é que são as últimas sessões se eu não aprovar alguma coisa lá agora aí começa todo o processo ano que vem então eu vou tentar aprovar algumas coisas na CFT eu sou relator agradecer muito Eduardo você toda a sua equipe agradecer o Gustavo que trabalha comigo também o Gustavo fez um trabalho fantástico o Gustavo avisar vocês o Gustavo continua em Brasília ano que vem e ele inclusive pode ter uma boa interface com vocês eu continuo na vida pública eu vou continuar na vida pública em janeiro eu vou decidir o que eu vou o que eu vou fazer é possível que eu fique em Brasília eu sou eu sou o primeiro suplente do meu partido mas essa decisão não está comigo mas independente disso eu vou fazer trabalho vou continuar fazendo trabalho político Eduardo e todos vocês que estão acompanhando aí pode me demandar à vontade a minha vocação é pública eu decinei minha vida para isso e mesmo não estando em Brasília ano que vem vocês podem me demandar por telefone pelo Gustavo fique à vontade me demandar me demandar até 30 de janeiro eu estou em Brasília mas a partir disso é pelos meios whatsapp comunicação tá bom muito obrigado parabéns pelo excelente trabalho com todo esse grupo de projetos que foi e elegiu muita coragem que outros não tiveram testemunha isso legal obrigado um abraço a todos estou disponível se vocês devem me contatar depois disso inclusive as pessoas estão nos ouvindo um abraço a todos obrigado pelo convite obrigado Eduardo nós tivemos aqui mais uma pergunta eu estou vendo que tem muitas dúvidas sobre declaração de imposto de renda a dúvida é se no caso do trust irrevolgável o instituidor deveria excluir os bens da sua declaração de imposto de renda isso vai depender a resposta depende da da condição de beneficiar ou não se o instituidor transmite os ativos para a formação do trust esse trust é irrevolgável ele não conserva para si a condição de beneficiário então ele não tem absolutamente nenhum acesso ao patrimônio desse trust em qualquer hipótese portanto ele de fato transmitiu esses ativos e ele não tem mais nada para declarar na sua declaração de imposto de renda essa é a única hipótese na qual o instituidor deixa de ter que declarar qualquer coisa relacionada ao trust diferente e não é comum essa situação né Pedro geralmente 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 o instituidor constitui o trust e ainda é mantido por um tempo na condição de beneficiário até que por exemplo seus herdeiros atinjam por exemplo a maioridade ou algum evento específico então tem geralmente tem um prazo aí que o instituidor permanece como o beneficiário aquele que tem acesso ao patrimônio e portanto ele deveria continuar declarando ou seja a revogabilidade ou não não é o principal critério ser beneficiário ou não é que é eventualmente ainda que você não seja beneficiário se você puder revogar por outro lado pode ser que você deva continuar declarando que você pode revogar isso mas se você não for o trust irrevogável e que você é beneficiário se declara o trust irrevogável de que você não é beneficiário não se declara e o trust revogável de que você não é beneficiário também pode ser declarado porque ele é revogável e se ele for revogável e você for beneficiário com mais razão ainda para esgotar todas as hipóteses lógicas este deve ser declarado por você instituidor nós estamos recebendo mais algumas perguntas eu não sei se a gente ainda tem espaço para responder sempre temos tempo a pergunta é vamos lá tem uma pergunta que foi feita pelo Bruno que é uma pergunta um pouco mais ampla ele pergunta Pedro como ficaria a tributação do trust brasileiro se o PL passar o trust brasileiro a gente traduz como fidúcia é o nome que foi dado e o PL que trata da tributação da fidúcia é um projeto de lei complementar que ainda vai ser proposto que foi sobre ele que a Isabela comentou a tributação eu posso deixar para a Isabela falar mas é uma pergunta que demanda uma explicação ampla na verdade o tema da apresentação da Isabela foi esse isso foi toda essa se a gente puder destacar aqui os principais pontos que se propõe é não incidência de DCMD na instituição da fidúcia tributação do patrimônio fiduciário de forma equivalente ao de uma pessoa física e tributação do DCMD somente na transmissão definitiva com o implemento da condição ou do termo da fidúcia no momento em que ela é extinta esses principais pontos e pelo imposto de renda sobre valores proporcionalmente ganho de capital ou receita em relação aos valores que estejam no trânsito para imposto de renda uma pergunta para a Isabela também sobre a fidúcia se os ganhos da fidúcia forem tributados e subsequentemente tais ganhos forem distribuídos para o beneficiário não haveria uma dupla tributação análoga à tributação dos dividendos se o beneficiário for uma pessoa física residente no Brasil não haveria essa dupla tributação do IR porque o rendimento recebido por doação seria isento de imposto de renda como todas as outras doações fora do contexto da fidúcia que sejam recebidas por pessoas físicas residentes no país são isentos você teria então só o ITCMD que não dá para ser considerado uma dupla tributação porque é um tributo diferente do IR agora se esse beneficiário não for uma pessoa física for por exemplo um não residente ou uma pessoa jurídica domiciliada no Brasil poderia sim haver essa dupla tributação mas essa dupla tributação na verdade ela é inerente ela decorre justamente do fato da inadequação de você ter a tributação sobre uma doação como ocorre para as pessoas jurídicas e residentes no exterior então mesmo que não houvesse a fidúcia que até um exemplo que o Pedro deu mais cedo antes da antes da de começar o evento se não houvesse a fidúcia por exemplo e o doador oferece rendimentos ele ia tributar esses rendimentos e se ele fosse doar esses rendimentos por exemplo para uma pessoa jurídica brasileira ou para um não residente essa doação ia ser tributada novamente pelo imposto de renda porque é assim que o sistema trata a questão né então haveria alguns argumentos para afastar a tributação do imposto de renda com comitentemente a uma doação embora isso ainda não esteja pacificado e a opinião divergente também mas o fato é que o patrimônio da fidúcia que está ali engordando e está sendo tributado na fidúcia enquanto o fiduciário é responsável por ele se ele é transmitido para o beneficiário a única tributação no caso da pessoa física que incide é o ITCMD a incidência de IR e PIS por fim se esse beneficiário for uma pessoa jurídica não é um problema do projeto é um problema de interpretação de como as doações são recebidas por pessoas jurídicas e assim também como são recebidas pelos não residentes para responder no projeto não teria nunca dupla tributação por imposto de renda o que é tributado no patrimônio da fidúcia não será tributado na pessoa ou poderá não ser tributado na pessoa do beneficiário o que mostra que esse seria um instrumento de organização patrimonial mais recomendável para transferências patrimoniais a beneficiários de pessoas físicas residentes no Brasil que tem esse tratamento mais vantajoso da isenção agora se a gente se a gente tivesse que instituir essa isenção estender essa isenção para todos os casos por meio do do projeto seria talvez um pouco mais ousado e mais difícil de passar provavelmente ainda há tempo de pensar sobre isso finalmente finalmente a Ana Lídia nos pergunta que em diversas operações de securização nos Estados Unidos são utilizados os tranços como veículos para viabilizar a operação qual a visão do escritório de haver essa possibilidade aqui no Brasil pelo projeto da fidúcia até existia essa possibilidade de ela ser usada sem entrar em detalhes não era aqui o nosso foco para outras estruturas do mercado financeiro outras operações do mercado financeiro mas lembrar sempre que já existem estruturas de securitização no Brasil que são as securitizadoras e os FIDIC os fundos de investimento em direitos creditórios que acabam viu a Ana Lídia obviando essa necessidade tornando o trânsito talvez não a escolha mais óbvia afinal o mercado se rege se move por paradigmas esse paradigma de uso dessas outras estruturas já foi fixado com isso acho que nós cobrimos todas as perguntas resta então agradecer a atenção espero que tenha sido enriquecedor que as pessoas tiveram que saiam algum conhecimento adicional entendendo melhor a tributação complexa e origem também do do Trust queria agradecer então muito a atenção de todos vocês em nome do escritório Levista Lomão obrigado a todos um bom dia bom dia obrigado a todos excelente semana obrigada pela presença